Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender do componente de redação. Eu sou uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou usando hoje a camiseta do projeto pré-enem na cor magenta, um casaco preto com cinza. Atrás de mim tem o quadro branco da TVE e a professora Lucy Meia como a nossa intérprete de Libras aí no cantinho da tua tela. E vamos hoje para a nossa aula número 15 de redação. Como encaixar o tema da redação usando o esqueleto? Ora, essa aula, ela surgiu através de dúvidas tua, que acompanha as nossas aulas de redação. E mandaram lá questionamentos para mim através do e-mail, do contato do e-mail, perguntando sobre o esqueleto da redação. Eu posso usar o esqueleto? Ele funciona para eu conseguir escrever sobre qualquer temática? Então, a partir disso, eu montei essa aula e eu espero que ela te ajude, porque a aula sobre como encaixar o tema da redação usando o esqueleto tem mais um meme, com certeza. Através das imagens a gente interpreta muito também. Então, este, eu vos apresento, é o esqueleto. Mas, que esqueleto é este? A imagem aqui que eu trouxe é do vilão do desenho do He-Man, lá de 1983. Este é o esqueleto, o nosso vilão. E, do lado do esqueleto, tem uma fala do próprio esqueleto, dizendo, como eu vou te ajudar a escrever sobre qualquer tema na redação? Mas, então, o esqueleto se apavorou aqui. Eu vou te ajudar a escrever sobre os temas da redação, sobre qualquer tema. Como é que eu faço isso? Nós, claro, vamos esclarecer para ti e para o esqueleto. Então, primeiro de tudo, só para a gente localizar aqui, de que esqueleto estamos falando? Esqueleto é igual à estrutura. É igual à estrutura que significa introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Beleza. Então, isso significa que esqueleto não é este. Vamos tranquilizar o esqueleto, nosso vilão do desenho, que aqui nada tem de vilão, mas de herói sim, porque o esqueleto, que é a mesma coisa que a estrutura, vai nos salvar e nos ajudar. Bom, então, eu tenho uma breve definiçãozinha aqui, só para a gente entender. O tema da redação é a nossa base de escrita. O tema da redação é a nossa base de escrita. Sim, ele é. Por quê? Porque é sobre ele que precisamos dissertar e argumentar. Bom, este tema sempre será uma problemática. E para atender ao que se pede na competência 2, por exemplo, o participante deve compreender a proposta da redação e discutir ao longo do texto sobre a estrutura dissertativa argumentativa. Então, para a gente retomar aqui algumas informações, vamos lembrar de algumas aulas anteriores, em que eu contei para vocês os 5 segredos das 5 competências que são usadas como critério de correção pelo avaliador, por quem está corrigindo a sua redação. E a competência 2 diz respeito ao teu domínio de interpretar o tema, identificar, interpretar, interpretar lá os temas, os textos de apoio, o que está sendo pedido para ser respondido nessa temática. E, a partir disso, dissertar e argumentar dentro do esqueleto, que trata-se da estrutura. E agora, na nossa próxima tela, nós temos o esqueleto novamente. Dessa vez, o esqueleto aqui, o nosso vilão do He-Man, e ele está lá, numa bela imagem, analisando um pergaminho, que diz o seguinte, independente de qual seja o assunto do tema e dos textos de apoio, a estrutura, que também podemos chamar de esqueleto, sempre será a mesma. Então, nessa bela imagem do esqueleto, do esqueleto do desenho, que não é o esqueleto estrutura da redação, nós temos a definição de como encaixar qualquer tema. Sim, qualquer tema. Mas eu não sei falar sobre mudanças climáticas. Se tu seguir o esqueleto, que é a estrutura, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, claro, com os elementos que precisa dentro de cada pedacinho deste que compõe o texto dissertativo argumentativo, que é a redação, então tu sabe escrever, sim, sobre qualquer temática. Depois, na nossa próxima tela, nós temos mais um pergaminho, mais uma vez o esqueleto, com uma expressão diferente aqui. Agora, ele está com uma cara de poderoso. É uma bela de uma imagem, em que nós temos um outro pergaminho, com mais uma informação, que diz, Sendo assim, o segredo para encaixar qualquer tema é usar o esqueleto da redação para construir um texto crítico que responda à problemática sugerida na proposta, além de interpretar os textos de apoio. E aí a gente entra numa questão bem importante em relação a esses textos de apoio. É claro que eu vou te ajudar com muito detalhe, como a gente gosta de fazer, né? Para não esquecer de nada, para conseguir construir esse texto com toda a amarração que ele precisa, relembrando palavras ditas em aulas anteriores sobre a importância desse texto estar amarrado e o que significa estar amarrado. E se tu perdeu essa aula, vai lá no canal do YouTube, que tem essa aula lá, assim como todas as outras anteriores. E esses detalhes que vão fazer com que o texto dissertativo argumentativo seja nota mil. Então, a gente percebe que eu preciso interpretar o tema e usar, claro, os textos de apoio. Os textos de apoio, às vezes, algumas vezes, muitas vezes, talvez, vem com uma imagem. E aí eu tenho a ideia do texto verbal e do texto não verbal que eu preciso interpretar, não é? E a imagem fala mais que mil palavras, como já disse a professora Luana, lá na aula de língua portuguesa, que vai estar lá para te conferir também no canal do YouTube. Então, aqui a gente tem, pensando nisso, para já ficar ligado lá nos textos de apoio, assim que nos depararmos com eles. pode ser uma imagem. Qual é a diferença aqui do esqueleto dessa imagem com o esqueleto que eu estou falando, que é a estrutura? A palavra é a mesma, ela se escreve da mesma maneira, mas ela tem significados diferentes. Ah, mas eu não lembro nada sobre isso. Que ótimo! No canal do YouTube, nós temos uma aula sobre sinônimos. E isso vai te ajudar, porque além dos sinônimos, eu te conto lá também esses detalhezinhos de palavras que têm a mesma grafia e significam coisas diferentes. Muito bem! Dito isso, nós partimos para o texto propriamente dito. E aqui, uma redação Natamil, para a gente conseguir analisar como foi usado este esqueleto, estrutura, não é? Que diz respeito à introdução, desenvolvimento e conclusão. Os itens que têm, que precisam ter em cada partezinha desse texto. E a gente vai analisar como foi usado. A partir do texto, da redação de 2019, do Guilherme Mendes Vaz, essa redação é uma redação Notamil. Nessa introdução, então, eu já destaquei aqui em azul, que tem o quê? Repertório cultural, como frase inicial da introdução, tem tese contendo o tema, e tem período com um argumento, os argumentos, não é? Que serão desenvolvidos no texto. Então, de acordo com Cláudio Masili, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vivemos em uma sociedade classista e hierarquizada em função do capital, na qual se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. Frase introdutória. A minha introdução, sim, precisa ser construída com uma frase introdutória. Isso é o esqueleto. Isso é uma parte do esqueleto. Vamos reparar nisso, nesse detalhe. Depois, esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil. Uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo. Está destacado aqui em azul também, democratização do acesso ao cinema no Brasil, porque este é o tema. Então, frase introdutória, depois, uma tese contendo o tema. Aqui está a menção ao tema, democratização de acesso, do acesso ao cinema no Brasil. E, a gente tem a continuidade que é o último período dessa introdução, entretanto, se usada de forma auxiliar na democratização cultural, principalmente nas zonas periféricas, o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional do país. Então, aqui, neste último período da introdução, eu tenho os argumentos que serão desenvolvidos no texto, a sugestão de argumentos. Então, sobre o que eu vou falar em relação à democratização do acesso ao cinema no Brasil? Eu vou falar sobre, possivelmente, usar a forma e auxiliar de democratização da cultura. Ser usada de forma auxiliar na democratização de acesso à cultura. Se usar do quê? O acesso ao cinema, a democratização do acesso ao cinema. E, principalmente, nas zonas periféricas, então, eu vou tendo sugestões de como eu vou construir esse argumento. Onde? Nas zonas periféricas. Por quê? Para auxiliar na democratização da cultura. E, o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional do país. Então, eu vou falar de avanço educacional do país dentro desse contexto aqui de democratização de acesso ao cinema no Brasil. e, para tanto, eu tenho o desenvolvimento 1. O desenvolvimento 1, que eu destaquei também aqui em cima. Por quê? Eu tenho, então, a argumentação com problemática do tema sendo explicada a partir de argumentos que justificam a ausência da democratização do acesso ao cinema no país. Tá. Então, se eu tenho uma argumentação que justifica a ausência da democratização do acesso ao cinema no país, isso é um dos pontos da construção dessa argumentação. Ao longo do desenvolvimento 1. Esse desenvolvimento 1 faz parte do esqueleto. A introdução é uma parte do esqueleto. O desenvolvimento 1 é outra parte do esqueleto. Desenvolvimento 2 outra parte do esqueleto. E, conclusão, finalizando o esqueleto. E o que que precisa? Precisa de argumentação para eu desenvolver a minha ideia? Ora, eu preciso te convencer que eu percebi qual é a temática, entendi a problemática que está sendo questionada e eu estou aqui discutindo de maneira crítica, me valendo de informações que eu carrego na minha bagagem cultural, das minhas leituras e todo o consumo que eu tive de informações de mundo, que é essencial e fundamental para escrever o texto dissertativo argumentativo e a partir disso isso vai aparecer dentro do texto. Além desse detalhe, nós temos também perspectiva histórica para explicar quem tem e quem não tem acesso aos bens que deveriam ser comuns a todos no Brasil. Outro elemento, isso aqui que eu estou lendo são os elementos destacados do desenvolvimento 1. além disso, conhecimento do território sociocultural a que o participante pertence e de certo a respeito. Então, o sujeito que escreveu essa redação, ele coloca através da escrita dele que ele tem conhecimento do território sociocultural a que ele pertence. Como eu faço para demonstrar isso sem usar a primeira pessoa do singular? Ah, temos uma aula sobre isso também. está lá no canal do YouTube. Muito bem, então vamos ler esse desenvolvimento 1. Deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. E está destacado em azulzinho também aqui. O Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. Temos uma atribuição de qualificação no Brasil, de especificidade. O que ele é? Um país estratificado e desigual. para começar a debater sobre esse assunto, né? Da democratização do acesso ao cinema no Brasil. E continuando, desde a sua gênese, considerando-se a perspectiva ibérica, a América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação não só era desestimulada, como era proibida. É dentro desse contexto exploratório que se estruturou a sociedade brasileira. a qual tem como uma das consequências modernas a gentrificação, isto é, o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo nos grandes centros urbanos. O que os deixa ainda mais distantes da infraestrutura social destinada à educação, à cultura e ao entretenimento educativo. Ora, percebe-se, encerrando aqui o desenvolvimento 1, ora, percebe-se, portanto, que essas áreas privilegiadas com o acesso à cultura, como o cinema, são de exclusividade daqueles que têm altas rendas, em contrapartida, nas periferias, nas zonas rurais e nas áreas menos valorizadas. A democratização do acesso ao cinema é praticamente nula, o que agrava a situação de vulnerabilidade social desses cidadãos. Primeiro desenvolvimento construído argumentando sobre o acesso ao cinema no Brasil, que é a temática, e contando como é o Brasil em relação a essa problemática do tema, além de dar detalhes sobre isso, argumentando com base, com referência de perspectiva histórica, por exemplo, como o desenvolvimento 2, o que nós temos no desenvolvimento 2 para este esqueleto, como é o esqueleto do desenvolvimento 2, menção ao tema novamente, ele inicia com a menção ao tema, o desenvolvimento 2, usada para iniciar o encerramento da argumentação reflexiva sobre a temática. depois, tem períodos que argumentam sobre o benefício do acesso ao cinema, partindo de uma situação hipotética, que pode ser real. Então, aqui, ele já está antecipando a proposta de intervenção. Por quê? Vamos ler o desenvolvimento 2 para entender. contudo, a democratização do acesso ao cinema, menção à temática, se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos, os quais representam a maior parte da população, é uma importante ferramenta na desconstrução das amarras coloniais e, posteriormente, em uma reformulação educacional que vise ao acesso democrático, à cultura para todo cidadão brasileiro. Encerrando, esse desenvolvimento 2, tomemos como exemplo uma situação hipotética na qual um sujeito que reside na periferia tem, todas as noites, a possibilidade de interagir com conteúdos como filmes, documentários e palestras. Torna-se evidente que esse indivíduo, além de ter acesso à cultura, terá uma forma de entretenimento que o beneficiará tanto individualmente quanto socialmente, visto que o conhecimento será útil em todas as áreas da sua vida. Então, eu estou antecipando com uma situação hipotética aqui, é o que o autor desse texto, Nota Mil, fez, antecipando com uma situação hipotética a proposta de intervir dentro dessa temática que é um problema na sociedade, a falta de acesso à cultura, à democratização da cultura. E para concluir, o nosso esqueleto, a última parte do nosso esqueleto que encaixa qualquer tema, qualquer tema, para que ele vire uma redação Nota Mil, nós temos a conclusão que tem menção ao tema novamente na conclusão da redação, definindo a partir do adjetivo precária, como o participante encerra sua análise de eixo temático. Então, ele encerra essa discussão que ele faz aqui dentro desse texto através de argumentos muito bem elaborados, os recursos linguísticos que se precisa ter num texto dissertativo argumentativo, usando o esqueleto que é a estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, e diz o seguinte a conclusão dele, portanto, usando um conector, conectivo portanto lá, que vale para encerrar essa ideia, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil está intrinsecamente ligada às heranças coloniais. Entretanto, medidas educacionais podem ser tomadas para reverter esse cenário. Posto isso, cabe ao Ministério da Educação responsável pelo desenvolvimento educacional do país criar um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas, as quais apresentarão programação cultural, como filmes e documentários, por meio de verbas provenientes da contribuição pública para que essa sociedade classista, como evidenciado por Masili, seja transformada em uma comunidade democrática e educacionalmente homogênea. Então, como é trabalhada a conclusão, a última parte do esqueleto da redação Matamil? Ela é trabalhada com aqueles elementos que precisa ter na conclusão. Qual vai ser a ação executada? Quem vai executar a ação por meio de quê? Qual vai ser a finalidade e o detalhamento? Ah, mas eu não lembro que elementos são esses que precisa ter na conclusão. E agora? E agora tu corre no canal do YouTube, claro, como de costume, porque tem aula só sobre a conclusão, porque a conclusão é imprescindível, que esteja impecável para o teu texto ser Notamil, ela inclusive está, com esses elementos impecáveis bem construídos, dentro de uma das competências de critério de avaliação. Então, tu precisa, sim, construir uma boa conclusão, certo? Com esses elementos, esses elementos que fazem a mágica do texto fluido, que fazem a mágica da redação Notamil. muito bem, então, posto isso, posto tudo isso, o esqueleto, o esqueleto do He-Man aqui, o vilão, ele encerra o nosso debate sobre como construir através de um esqueleto, de um esqueleto, o que é o esqueleto? Já sabemos, já temos bem claro que este esqueleto não é o mesmo esqueleto da estrutura da redação. e aqui eu tenho a imagem do esqueleto dizendo o seguinte, como último lembrete, o esqueleto da redação e eu somos diferentes. Nós somos diferentes porque o esqueleto da redação diz respeito à estrutura, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. E este esqueleto aqui, ele veio só para nos lembrar que as imagens também falam então, parte o passar. Se tu perdeu as aulas anteriores, corre no canal da TV Seduc RS que tem lá separadinho por playlist de cada componente que tu pode acompanhar as aulas anteriores e as próximas e está chegando pertinho da redação, não perde nenhum detalhe, fica ligado que a gente vem com muito mais novidade nas próximas aulas. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.